Agora sim, um ótimo ponto jogado por Serena Williams Conseguiu uma Ótima bola o Martino Reyes Sempre dentro da Advantado de Williams Falou o jogo, está aí Mexe de Serena Williams Aí começa bem O game é Serena Abando o ponto com o Smash Um ângulo fantástico Conseguiu a Reyes agora Uma ótima devolução da Serena Ótimo reflexo junto à rede Martina Reyes Uma pena essa bola, cantou tudo, a notícia na paralela Agora sim, uma ótima bola, bem jogada Não primeiro Ótima bola o direito de meio de quadra da Serena Três games Acabou pegando na rede, a bola atrapalhando a Serena Williams A bola que facilmente ela poderia matar Sai muito bem Outra excelente bola de direita na paralela Ainda pegou um pouco mal na raquete, acabou matando o ponto ainda a Serena 40 a 15 Game point Williams Um mês Primeiro dela Segundo dela O Sampras e o Agassi No Masters Só isso É uma excelente bola É uma excelente bola, uma fena reina, essa bola de meio de quadra Agora sim a Serena que consegue um excelente ângulo, essa bola de direita Duas dupla faltas para Ringuis, uma para Ringuis Agora justamente o... Agora sim, conseguiu uma excelente bola na paralela de esquerda Martina Ringuis, a Martina tomando proveito disso, usando muito o ataque em cima do segundo saque dela Que bola de Williams Fantacular, Paulo Pagano Olha assim, conseguiu pegar de bate pronto esse bola no fundo da quadra, com muita potência Agora sim, conseguiu uma bola fantástica a Serena, abriu bem a quadra de esquerda E aí E aí E aí E aí Agora sim, um ponto disputadíssimo Mantenha o serviço, Serena Williams, e faz cinco ganhos 15 a 30 Agora sim, trabalhou muito bem o ponto a Martina Ringuis do fundo da quadra Segurança ao braço Segurança ao braço Game in forçado Esse erro não forçado de Serena Williams, Martina Ringuis faz seis games a quatro no primeiro set Vamos a mais um intervalo, voltamos em seguida com o segundo set Vamos a mais um intervalo, voltamos em seguida com o segundo set Bola fora de Williams, quebra o serviço da norte-americana Agora sim, conseguiu uma bola fantástica a Serena, primeiro a Madrid no ângulo, abrindo um bocado mais o primeiro saque dentro da quadra, conseguindo fechar seus games sem muitas dificuldades Agora quem ataca é a Serena, no segundo set Agora sim, ela consegue um excelente ângulo É essa mesma bola que eu estou fazendo a bola Agora um ace, para a norte-americana Outro ex, a Serena Williams Com esse ótimo serviço, ela faz três games a zero no segundo set Agora sim, revolução mais curta de Serena, aproveita bem Martina Agora sim, vamos lá Vamos lá Uma boa Um ótimo ponto jogado por Martina Riggs Ótima bola de esquerda na paralela da Serena, muito agressiva Um ex É número cinco, ela faz quatro games a um Entre duas das melhores tenistas do mundo Entre duas das melhores tenistas do mundo Agora sim Agora sim, consegue um ótimo primeiro saque a Martina Um ex Um ex O primeiro dela no jogo Direito Direito agora Vencer Ainda consegue um excelente smash Um ótimo ponto do fundo da quadra Um 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 da bola de direita. Abertura! Martina Higgins quebra o serviço de Cirino Ives. E também um aberto dos Estados Unidos. Agora se consegue uma excelente bola no contrapé da Cirina. Começou muito bem, depois só ficou no baixo. O Martina Higgins também jogou muitos pontos, bons pontos, momentos importantes. Aí sim consegue uma fantástica devolução. Segue um excelente ângulo, a Martina reclama muito a Cirina dessa bola. E treinadora. E aí, Cirina Williams, devolve a quebra e põe fogo no... Que ótimo ponto das duas jogadoras. Um ponto de altíssimo nível. Primeiramente pela... Martina Higgins quebra o serviço de Cirina Williams e faz seis games a cinco. Uma situação difícil no game agora. Não consegue sair muito bem. Tem que salvar um match point. Tem que salvar um match point. Martina Higgins faz sete a cinco no segundo set e é semifinalista do torneio internacional de Sidney. Vitória merecente. Ele é vencido o primeiro set. Seis a quatro em quarenta e dois minutos. Tá aí toda a felicidade da número um do mundo. Nós vamos ao intervalo comercial. Nós vamos ao intervalo comercial. Tchau. Tchau.